Olha, a Secretaria de Segurança Pública começou a realizar nas primeiras horas da manhã de hoje a chamada Operação Folha Seca, na cidade de Carira. O objetivo é o combate ao tráfico de drogas e a apreensão de armas e fogo. Foram cumpridos oito mandados de prisão e treze de busca e apreensão. De acordo com a polícia, o balanço parcial é de que uma pessoa detida, né, e outra morta durante troca de tiros com a polícia. A ação policial conta com a participação de policiais das delegacias de Carira, Malhador e Frei Paulo, policiais do COP, do Gerbe e também do Pelotão de Caatinga.